Fala galera FIMESA aqui tá falando GAMER trazendo pra vocês mais um vídeo porque o vídeo de hoje é tática e informação do Barcelona Pro Evolution Soccer 2015 galera então vamos começar aqui vamos em táticas prévias definidas vamos editar na posição vamos aqui puxar nossa defesa vamos colocar essa defesa no limite permitido aqui tem uma linha imaginária aqui no campo de plano de jogo vamos colocar aqui nossa zaga opa ai caraca não posso colocar ali que tem limite porra ou chato não quer ficar aí não porra ae legal aqui tá meio tortinho mas é só pra vocês alinem os seus com dando aqui pra vocês galera aqui é minha tática eu tô deixando fazendo vídeo mostrar pra vocês como jogo com o time do Barcelona cada time a gente tem um estilo diferente de jogar não tem essa de falar ah eu jogo o mesmo mesmo a tática que todo time os jogadores são diferentes galera querendo ou não tem avaliação nesses jogos de futebol cada jogador tem seu estilo de jogo você não quer comprar o Neymar com Cristina Ronaldo, Messi com Neymar cada um joga seu estilo então vamos aqui alterar o Neymar aqui ó tá bem aberto mesmo aqui esse carinha também aqui colocar bem no limite aqui ó os dois tá no limite pronto vamos dar uma puxada aqui começa a deixar na meia lua beleza aqui é o segredinho básico que eu vou fazer o que fazer o time vai fazer o time vai se falar o fone o time tá no limite que eu faço a defesa fica tranquilo vamos lá vamos lá vamos fazer isso depois eu vou fazer alteração de jogadores aqui deixe aqui beleza joga o bolsa que eu acho que tem aqui ó não vou fazer isso aqui vou acelerar isso aqui que eu vou fazer aí agora meu segredinho básico deixa eu ver aqui eu vou colocar aqui o cara tem visto que eu tô aqui então tá aqui ó contributed pronto beleza agora het vamos aqui tem inscrições do team vamos já render são de bola no ataque passe curta aqui vamos fazer assim galera vamos lá vamos lá para ter uma movimentação legal no ataque manter Calce Livre novamente não colocar flexível alcance do apoio um coca galera oito é bem próximo mesmo muitos no ataque mantém para se falar por mim mas não tá aqui com cada constataquei foi o que dá a perna como do gol não dá pra mim sim o r1 xbox one 360 ps3 e ps4 e pc não esquenta a cabeça isso é que não muda nada o avô só que não muda nada em taxa de formação tá lá em cima do time quando tiver com a bola mudar a solução do time quando não tiver a bola galera vamos usar estilo defensivo retranca área de condensão não sabe meio de campo vão passar para a ampla como fica a marcação dois carinho outro da tal e fica dois cobrir o centro avante aqui ó fechando ele beleza pressão mantém agressiva linha agora vamos fazer o que a gente montou aquela linha nossa defesa deixar 10 no máximo tá lá em cima quase no meio de campo pressionar o adversário contra ataque vai ter vai mas aí depende muito de você seu toque de bola sua malandragem no jogo de cidade vamos achar 10 aí vem uma coisa boa quando o cara tiver com a bola você vai se fechar tudinho se vai recuar vai cansar vai passar bastante tem que ter defesa rápida os laterais bom os volantes que marca bem para você ter um ataque perfeito uma defesa perfeita entendeu galera então essa parte aqui de estilo do jogo tá ok galera agora vamos e configuração de marcação e sair na partida agora vamos aqui alterar os nossos jogadores aqui vou colocar o pequeno lugar desse cara o pequeno tá ficando bom né galera a dica ou chave que você sabe aí diga as coisas de vocês busquei ou ou quem não tem que fazer um monte de pesquete para alta é bom caralho para desligar alto pode ver que eu coloquei com o volante mesmo eu coloquei com medo de ligação com o chave está aqui e aqui é o segredinho básico como colocar o mestre aqui e colocar soares centroavante matador e que mantém galera tá vendo eu posso fazer outra atenção também de alunias colocar o mestre tá vendo mas aqui o mestre é mais habilidoso você pode cortar por dentro começa a mesma coisa está habilidoso jogando pelos pelos do lado é muito perigoso é complicado agora se eu coloco o mestre aqui é mais fácil agora nem mais mestre as pontas meu trabalho que o suaz aqui ó vai fazer a festa então é isso aí galera foi uma tática simples uma dica da vocês coisa pequena aí só pode dar o pessoal tem um pouco de dificuldade em tática sair de muita gente quando pônei eu tô muito bom no contra-ataque faça metade que muda posição mente colocou três para vir três lagueiros dois laterais três zagueiros dois volantes mudo deixa um centroavante só em volta jogando com certeza que a tática que eu vou montei mas esses três caras do meio de campo o lima em esta e o mestre vai fazer o time jogar muito pelo lado que eu adoro também ele mais e mais pesado vai ter uma cação boa chave e busquets eu posso colocar aqui posso ele é bem melhor a marcação que chave mas tá ok então é isso aí galera se inscreva no canal deixe seu like aí para ajudar na divulgação aí mas lá que tiver nesse vídeo eu vou sempre tá fazendo novos vídeos de tática que você faz dá um sucesso no canal então é isso aí galera um abraço para todos e fui